Olá, eu sou a Edileuza e esse é o meu canal. Desde já eu peço para você se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Eu quero deixar para você hoje uma mensagem motivacional para a sua vida. Você acredita no propósito divino que Deus tem para você? Pois é, Deus não te escolheu por acaso, Deus te escolheu porque Ele tem um propósito especial na sua vida. Porque Ele quer te fazer muito feliz. O propósito de Deus na tua vida é que você sirva a Ele com todo o amor, de todo o coração e que você seja feliz também aqui na Terra. Que você possa alcançar todos os seus sonhos. Esse é o propósito de Deus para você, porque os seus sonhos também são os sonhos do Senhor. O Senhor Jesus disse que a gente ia passar por dificuldades aqui na Terra. Ele disse que na Terra nós íamos ter aflições, mas para a gente ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Pois é, nós vamos ter dificuldades, vamos passar por momentos de aflições, vamos sim. Mas apesar de tudo isso que a gente passa aqui, o Senhor Ele tem um propósito na nossa vida. O Senhor Ele não nos abandona jamais. Ele cuida da gente em cada detalhe. O Senhor tem promessas para você, o Senhor tem promessas para a sua família. Então eu quero dizer para você aqui hoje, não fique de cabeça baixa, é hora de levantar, é hora de arregaçar as mangas. E ir em busca dos teus objetivos, ir em busca dos teus sonhos. Porque o Senhor é contigo, porque Ele te ama muito e porque você é especial para Ele. Talvez nesse dia de hoje você está se sentindo desanimado, de cabeça baixa, pensando que as coisas não estão dando certo para você, achando que ninguém acredita em você. Mas não importa, não importa se as pessoas não acreditam nos teus sonhos, não importa se a tua família não te apoia, não importa quem está contigo, se eles não apoiam os teus projetos. O importante é você confiar em Deus, porque Deus é o nosso Pai onipotente e Ele pode todas as coisas. E se for a vontade do Senhor, os teus sonhos eles vão se realizar e você não vai ficar frustrado. Passamos por muitos momentos de angústias, mas o Senhor nos dá vitória. O Senhor, Ele não dá batalhas para pessoas que não conseguem vencer. Se Ele te deu uma grande batalha é porque Ele sabe o teu potencial e Ele sabe que você pode vencer. O Senhor, Ele nos capacita a cada dia. Ele cuida de nós a cada dia. Mesmo nos momentos difíceis, Ele segura na nossa mão e diz assim para a gente. Não temas, filho. Não temas, filha. Porque eu estou contigo. Porque eu cuido de você 24 horas. Quantos lembramentos o Senhor tem nos dado no dia a dia. A gente passa por tantos momentos de angústia, muitas vezes sofremos situações nesse mundo que nós vivemos hoje. A gente não está livre de nada. Então poderia ali naquele momento acontecer talvez um acidente, acontecer algo ruim no seu trabalho. Em qualquer lugar que você está, você está correndo perigo. Mas o Senhor, Ele te livra. Ele te livra de todo o mal. E Ele livra a gente do laço do passarinheiro e das armadilhas do inimigo. Então que Deus possa te abençoar nesse dia. E reflita nessa palavra. E acredite nas promessas que o Senhor tem para a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?